MENTES MILIONÁRIAS E com todas as novidades do mundo cripto E eu estou tão feliz Que eu até me atrapalhei aqui no início Acabei de receber O meu dinheiro Da Celsius Não sei se ria Se chora, mas ainda é bom em algum dinheiro É melhor que zero É melhor que nada Então Foi um ano e meio que não sofri muito Mas a felicidade É grande Porque Puxa, pensava que tinha perdido aquilo tudo E afinal ainda deu para recuperar alguma coisa Então foi incrível Incrível, estou tão feliz Vocês não imaginam Mas vamos falar aqui desta notícia Que está aqui, da imagem Que eu coloquei aqui Como é que eu vou provar Que é possível o Bitcoin para o ano Daqui a 365 dias Exatamente Chegar a 547 mil 684 mil dólares Então eu pus aqui este valor Dos 69 mil dólares Que foi o all time high Eu acho que vai acontecer Antes do halving Nos próximos dois meses E este é o valor de hoje Então ele vai para o all time high E a seguir Vai num frenesim Até aos 547 mil Eu vou vos mostrar matematicamente Que é possível Não sei se vai acontecer ou não Mas antes Ainda podemos ter aqui um De sabor Nem tudo é rosas Porque temos o problema De que a Genesis vai vender 1.3 bilhões em ações Eu vou vos dizer Se os ETFs não tivessem tão fortes Isto ia criar uma queda De pelo menos 20% no Bitcoin Eu avisei disso há bastante tempo Que poderia acontecer Não disse que ia acontecer Mas pode acontecer Mas pelos vistos Eles estão a ser mais inteligentes Do que eu pensava Ele diz aqui O processo de liquidação Precisa de ser feito gradualmente Seguido um plano estruturado Ou seja Não vamos vender tudo de uma vez Porque realmente Quando a FTX vendeu 1 bilhão de Bitcoin O Bitcoin caiu quase 20% E eles venderam ali Num espaço de 3 dias Então foram Tipo 400 bilhões de cada vez Porque havia outras pessoas vendendo Então se eles Passarem isto No decorrer de alguns dias Nós não vamos O Bitcoin não irá subir Mas também não irá cair E isso É a única pedra no sapato Que eu vejo atualmente Para que o Bitcoin Não suba Cair eu não acredito Correções Eu não acredito Ok Quem aproveitou Comprar barato Aproveitou Aquela última queda Do dia 11 de Janeiro Foi a última vez Que você teve a possibilidade De comprar Aqueles preços Tá A venda é muito grande Reparem 25.251 Bitcoins Como é que o mercado Vai conseguir absorver Isto tudo Bom É possível Então Estes os totais Até o dia 23 Dos primeiros 23 dias Das ETFs O que nós temos aqui São os últimos 3 dias Aqui são o número de Bitcoins Que entraram Nos ETFs 11.400 9.800 12.600 E quase 12.700 E se nós recuarmos Vemos que 25.000 Bitcoins Irão ser assimilados Apenas em 2, 3 dias Se eles venderem Repartido em 3 dias Então o Bitcoin não vai sofrer alterações Vai ficar ali naquela Só espero Se eles mantiverem Este tipo de vendas Das ações dos ETFs Tá Então Se eles baixarem O número de Se eles passarem isto Por uma semana Ou duas semanas Não vamos sentir Absolutamente nada E até o Bitcoin Pode continuar Subindo O que é fantástico Além disso Nós estamos vendo Os ETFs A acelerar Não estão diminuindo Nós tivemos aqui Uma desaceleração Isto foi a venda Da FTX Estão a ver Esta parte aqui E agora recuperou Porquê que isto está acontecendo? Porque agora Estão-se a fechar vendas Primeiro eles venderam Já aquilo tudo Do lançamento de semente Venderam E depois Houve aqui uma quebra Que foi Ensinar os vendedores Os vendedores falarem com os clientes Os clientes arranjarem dinheiro E começarem a vender Então se nós nos mantivermos Aqui Entre estes 400 bilhões E os 500 bilhões O Bitcoin Vai para os 500 mil dólares E eu já vou vos mostrar Porquê Tá? Então É muito bom Em 4 dias 2 bilhões de Bitcoins Foram assimilados Sugados Para os ETFs E O pessoal está a ficar com fome Agora o Bitcoin está muito mais atrativo Quando ele estava a 17 mil K Era tudo os horrores Estava todo mundo chorando Que ele ia cair para 8 mil Tá? Enquanto eu dizia Eu vou comprar Eu vou continuar comprando Eu vou comprar mais Eu vou comprar Eu vou comprar Eu vou comprar E então É nesta altura que se faz o dinheiro Pessoal Quando nós fazemos O que todo mundo faz Você sabe o que é que acontece Exatamente o que está aqui Na fila Se você vai para a praia No final de semana Que é o que todo mundo vai Você vai parar na fila Se você vai para o supermercado Às 6 da tarde É quando todo mundo vai Nós temos que ser diferentes E ter oportunidade Aproveitar Quando as pessoas não estão fazendo Quando os prédios estão ardendo A gente entra a correr Quando há sangue nas ruas A gente entra a correr Para agora Começarmos a esfregar as mãos Estarmos felizes e contentes E daqui a um ano Ano e meio Colher os frutos De sermos diferentes Ou seja Vender E tirar os nossos lucros Então é exatamente isso Amigos Reparem Outra coisa que está acontecendo É que 3 bilhões de ouro Tive que ver aqui a minha cábula Que eu já não me recordava Do valor exato 3 bilhões de ouro Foram vendidos Agora nos últimos dias E parece que o ouro Está sendo drenado Para o bitcoin Para o novo ouro É espetacular Então Isto são Os fluxos Do bitcoin Para os ETFs E isto é Saída Dos ETFs Do ouro 3 bilhões De ouro vendido Então Há muita gente Está exatamente a acontecer Aquilo que eu referi O ano passado Quando nós analisávamos As perspectivas Do que ia acontecer Com o bitcoin Com os ETFs Do ouro Isso tudo Está acontecendo Aos nossos olhos É assim Eu quando fiz os cálculos todos Tinha as minhas dúvidas Assim Será que é possível Porque Os especialistas dizem A gente pega nos percentuais Coloca-no em fórmulas E vê coisas Assustadoramente Positivas Tá E então Isto é Isto é maravilhoso Para nós Que estamos do lado Do bitcoin Tá Outra coisa Que eu quero avisar Tá Cuidado Com as vendas Há dois dias atrás Quando houve aquela pequena venda Aquela pequena queda Dois dias e três dias Que já está esquecida Não é Porque já recuperou Quem vendeu E ele diz aqui O Rodley 15 Capital Disse o seguinte Who sold Quem vendeu Todo o bitcoin Para as ETFs Ontem Os pequenos caras Então O retalho Vendeu Todos estes bitcoins Os ricos O retalho Que é de 0 a 1 Venderam Os ricos De 1 a 10 Venderam Os ultra ricos Não venderam Compraram Vão ver Compraram Mas nos últimos sete dias Até tinham vendido Alguma parte E as instituições Porque Eles venderam Mas agora viram Que isto está a mudar Então compraram E as instituições Com mais de 100 bitcoins São os que compraram Vão ver Então amigos É assim Se você quer Ganhar muito dinheiro Você tem que copiar As pessoas Que ganham E que têm Muito dinheiro É simples quanto isso E o mundo de cripto É tão bom Porque Nos permite Fazer essas cópias Nas ações Nós não conseguimos Saber Quem está vendendo Hoje Ontem Há uma semana O que é que está fazendo Aqui nós podemos Ver na blockchain Exatamente o que Eles estão fazendo E acompanhar A dinâmica deles Porque quando eles Começarem a vender Sabe qual é a altura É de você vender também Tá E é o que eu faço É o que eu vou fazer É o que eu faço Tá Enquanto eles Tiver Se eles começarem a vender E eu não estou Vendo Eu tenho que mudar Eu tenho que seguir O que eles estão fazendo Tá Porque se eles estão vendendo Já estão tirando Tirando Lucros Para eles É porque alguma coisa Se vai passar Em curto prazo Porque eles sabem Das coisas Que nós não sabemos Mesmo que vá Contra as nossas emoções Continuando Vejam só 79,26% De todo o Bitcoin Não mudou de mãos Perdão Nos últimos 6 meses Tá O que é que isto O fornecimento Vai encontrar Uma parede de procura Ninguém está vendendo Ninguém está vendendo Por isso Estamos Vai ser maravilhoso Quando ninguém está vendendo Quer dizer que Vai haver um desaparecimento De fornecimento E os preços Vão ter que subir Amigos Já agora Ajudem o canal Esmaguem o botão De curtir Menos de metade Das pessoas Que veem os meus vídeos Esmaguem o botão De curtir Mas estão Consistentemente A vê-los Por isso Ajudem-me lá E como retribuição Às tantas horas De trabalho Que são precisas Para criar estes vídeos Todos os dias Todos os dias Eu estou aqui Às 18 horas De Brasília 21 horas De Portugal Para partilhar Com vocês Conteúdo de qualidade Com todas as novidades E aqui na descrição Do vídeo Tem o link Para o nosso grupo Do Telegram É grátis Participar Qualquer pessoa Pode perguntar Participar Nas conversas Responder Etc Deixe que seja Delicado Educado E não partilhe Links de afiliados É super bem-vindo Ok Outra coisa Muito interessante Também Vamos ver agora Como é que é possível O Bitcoin Chegar a preços incríveis Antes Eu quero partilhar Com vocês Aqui um cálculo Uma estrapolação Que eu vi Há pouco Num canal E Esqueci-me do nome Não coloquei aqui Peço desculpa Mas depois Eu tenho que compensar Isso Oh rapaz Mas o que se passa É o seguinte Estes são 1, 2, 3, 4 halvings Nós estamos aqui Neste halving E o que se passa É o seguinte Deste halving Para este halving Nós tivemos Um aumento De 99% Tá Mas caiu 70% Em relação Ao halving anterior Aqui tivemos 29 vezes Aqui tivemos 7 vezes Já Desde o último halving Para este halving Tivemos um aumento De 7 vezes Mas aqui Baixou 75% E aqui continuo a baixar Um aumento Um aumento De 1,8 a 2,1 O que quer dizer Que o Bitcoin No pico do mercado Vai estar entre os 140 mil dólares A 158 mil dólares O que pode parecer Pouco Mas é muito Mas é muito já Eu acho que vamos ter Este preço Este ano Já vos vou mostrar Os cálculos Qualquer cálculo Que se faça Agora Parece que nos leva A um Bitcoin No mínimo No pico do mercado Para os 200 250 mil dólares Que será Incomensurável Não tenho outra palavra Tá Vejam só isto E isto Este vídeo Eu não vou partilhar o vídeo Mas vou explicá-lo Este vídeo Mostra exatamente O valor De como Da valor base De como é que nós Vemos chegar Aos 400 mil dólares Para o ano No Bitcoin Repara Ele diz aqui O Thomas Diz assim Consultores independentes Controlam 8 trilhões Em ativos E as pesquisas Mostram que 77% deles Desejam adicionar A Bitcoin Aos seus portfólios Visando uma Alocação média De 2 a 3% Isso significa Que provavelmente Veremos 150 bilhões Fluindo Apenas de consultores Independentes Para os ETFs De Bitcoin Então 150 bilhões Foi o cálculo Que eu fiz Para chegar A um Bitcoin De 400 mil dólares Eu já vos vou mostrar Um outro cálculo Aqui Tá E é perfeitamente Possível Porque Inclusive O último CEO Da BlackRock Disse Que o que está previsto Nos próximos 3 anos É termos um fluxo De 150 A 200 bilhões De dólares E isto E isto São só Os consultores Independentes Não estamos A falar De empresas De consultores Que são dependentes De outras empresas Etc Wall Street Etc Isto é só Uma pequena parte E o que ele diz E o que ele diz aqui É também Que os baby boomers Que estavam fora De todas as jogadas Aqui do Bitcoin Estão muito Interessados Em investir Em Bitcoin E isto Vai levar O Bitcoin Para outros Passos Então Aqui neste slide A gente vai ver E vou vos mostrar Vou vos dar A prova matemática Porque é que o Bitcoin Pode valer 545 mil dólares Dentro de 365 dias Ou seja Dentro de um ano Tá Isto foi baseado Num cálculo Quando houve o fluxo De 500 milhões De dólares Num dia Das ETFs Que teve um impacto No preço do Bitcoin De 1967 E já aconteceu Duas vezes isso Tá No preço do Bitcoin Não estamos considerando O halving Não estou pensando nisso Tá Porque quando for o halving Vamos ter metade do Bitcoin Vai ser pior ainda Vai ser melhor ainda As subidas E estou considerando O Bitcoin A 52 mil dólares Como base Destes cálculos Tá Em 365 dias Do ano Nós Só temos 252 dias Úteis de trading Por isso Autoras Em que os ETFs Podem Receber Bitcoin Autoras Em que as pessoas Podem comprar Ações Dos ETFs Então Dos 365 dias Só podemos calcular 252 E eu estou Estou só falando Amigos Dos ETFs Dos Estados Unidos Não estou falando Mais nada Agora há uma outra instituição Com 1.5 trilhões De bens Que vai Agora também Ter o seu próprio ETF E vai aumentar Os fluxos Dos bitcoins Por isso isto é Inacreditável Então é assim Vamos pensar Que ok Não vamos ter Todos os dias 500 milhões De dólares A entrada Para os ETFs Mas podemos ver 25% Só a 50% 75% Ou realmente Todos os dias 500 milhões De dólares Em média Tá Então quanto é que isso Representa por dia Está aqui Isto representam Se for só 25% Só 125 milhões De dólares De bitcoin Tá O impacto No preço Do bitcoin Vai ser 491 dólares Isto em média Ok Em média Uns dias que vai poder Aumentar Outros dias que não Então todos os dias Todos os dias Entrando este valor O preço do bitcoin Vai subir em média 491 dólares Tá Então o impacto Do bitcoin Com 252 dias O que é que nós Temos que fazer Temos que multiplicar Este valor Por 252 dias E o bitcoin Vai subir esse valor Tá Então Vamos parar Os 123 921 dólares Temos que somar Os 52 dólares Vai dar 175 921 Dentro De 365 dias Amigos Comentem aí embaixo Digam-me só Se isto faz sentido Ou não faz sentido Digam-me só Se eu estou doido Ou não estou doido Ok Se realmente É possível Todos os dias Entrarem só 125 milhões De dólares E reparem Que estes cálculos Até batem certo Com estes cálculos aqui É só um bocadinho Mais acima Para manter Mas eu acho Que este ciclo Vai ser diferente Este ciclo vai ser Muito mais parecido Com dois ciclos De 2017 Até se calhar O anterior Do que Do que o ciclo anterior Então aqui estamos Então agora imaginem Que em vez de 25% Dos 500 milhões Vamos ter 50% Então temos 250 milhões De dólares Que vão entrar Todos os dias Isto vai afetar O preço do Bitcoin A se fazê-lo subir 5 dias por semana 983 dólares Com isso O Bitcoin Vai aumentar 247 mil dólares No ano Ou seja 299 mil dólares Daqui a 365 dias Isto Se for só 250 milhões Isto Não contando Com o Halving Isto Não contando Com os plebs Como nós A comprar Isto sem contar Com empresas privadas Que não compram Isto sem contar Com a Arábia Saudita Catars Etc Que querem também comprar Nada disto Está Aqui Incluído Tá É só Os ETFs Digam Será que isto faz sentido Ajudem-me lá Porque os vossos comentários Também ajudam o meu canal Eu quero saber A vossa opinião E se vocês gostam Destes cálculos Destas análises Diz-me dá mais energia Para fazer mais Se não tiver o vosso A vossa Os vossos comentários A vossa energia de volta Parece que não faz sentido Eu fazer isto Tá Então para dar informações Alfa Eu preciso dos vossos Das vossas curtidas Dos vossos comentários Vai Ajudem-me aí Então 75% Dá 375 milhões de dólares Por dia Ou seja O Bitcoin Vai subir 1400 dólares Por dia Ou seja Vai Para os 423 mil dólares Em 365 dias Isto está a bater Exatamente com os cálculos Que eu fiz no ano passado É exatamente a mesma coisa Só que acho que ainda vai ser pior Se nós pensarmos Nos 500 milhões E que aumentam Os tais 1967 Que foi o que aconteceu Agora já duas vezes Esta semana E eu quero vos dizer Que para mim Isto é um número surreal Porque eu nasci em 1967 O meu número de telefone Os meus números de telefone Os dois acabam em 67 Quando eu vivia na Malásia Troquei duas vezes de casa E a porta da casa Era 67 Só por acaso Sempre por acaso O meu número de telefone Da Malásia Acabava em 67 Então é tipo O meu número de sorte Será que isto vai trazer sorte Para a gente pessoal Vamos lá ver Então Com estes cálculos O que isto vai dar Vai dar 547 mil 684 dólares Foi assim Que eu cheguei A este valor Será que faz sentido Será que há possibilidade Eu vou vos dizer uma coisa Estes cálculos Têm mostrado Exatamente está batendo certo Porque o que aconteceu Este ano Bate certo Com os cálculos Que eu fiz no ano passado Que eu fiz Já há 4, 5 meses Está tudo batendo certo Porque eu fiz uns cálculos Quando eu vi Lá o Ace I.O. Da BlackRock É dizer que vai entrar Entre 150 mil A 250 bilhões A 200 bilhões Nos ETFs Que é o preço Que vai entrar Não é Porque isto ainda vai aumentar As grandes instituições Vão entrar Ainda vai levar 2 ou 3 meses Os fundos De pensões Também Também vai levar 2 ou 3 meses Ou 4 meses Vá Tudo isso Vai entrar aqui Isto vai criar Picos E vão Que é uma loucura Quando eu fiz estes cálculos Eu achei Não É impossível Não vai acontecer Só que Os números Não aumentam A realidade económica Funciona desta forma Escassez E procura Faz com que os preços Sobram a pique Agora o que é que vocês pensem Se o Bitcoin Faz 10 vezes Do preço De agora O que é que as Autocoins Irão fazer Pense no seu No seu pacote Você tem Os chacos De cripto Pensar assim Oh esta já vai fazer 10 vezes Esta vai fazer 20 vezes Esta se calhar Faz 30 vezes Se isto acontecer É o que vai acontecer Amigos Tá Mas eu quero vos dizer Que nem todas as moedas Irão explodir E eu peço desculpa A quem tem ADA Mas Epá E assim Eu vejo muita coisa Na internet Procuro pelos dados E é o que se passa É aqui A tendência Definitivamente Parece boa Para a Cardano Endereços ativos Caíram 40% Em relação Ao ano anterior Tá É assim É muito perigoso Investir em moedas Que não estão Fazendo Nada Tá E eu até vou buscar aqui O CoinMarketCap Neste momento Olha A Bitcoin até caiu Um bocadinho Todas as moedas Estão caindo Mas a ADA A ADA está muito complicada Tá Está muito complicada E tem Não está na boca De toda a gente O pessoal não está promovendo Etc Subiu 65% Nos últimos 90 dias O que não foi mal Mas espero Epá É assim É uma boa tecnologia Espero que suba Vou estar torcendo Para vocês Mas Eu vou apostar Noutras Como vocês sabem Eu aposto em Solana E agora Como recebi O dinheiro da Celsius Vou apostar Em 3 moedas Novas Que ainda Não escolhi E se vocês Me pedirem Muito nos comentários Ajudem-me aí Eu vou fazer um vídeo Dessas 3 moedas Que eu vou escolher Agora Então Digam-me só Aí nos comentários Como é que é Esmaguem o botão De curtir Para eu dar Mais informação Alfa Pois é Isto é uma coisa Muito importante Que é O Bitcoin Ultrapassou os 52 mil dólares Mas o interesse público Mostra Declínio Quer dizer Os plebes Não estão Prestando atenção Até menos E isto é o que revela Os dados do Google Trends Das tendências do Google Ninguém está querendo saber Ok O que é que isto quer dizer Que há muitos bilhões De pessoas Muitos bilhões de dólares Que vão entrar Quando estiver tudo doido Quando É assim Normalmente é quando Nos outros ciclos Foi quando o Bitcoin Bate o record Vai o pessoal todo para onde Fazer a fila Para comprar Bitcoin E isto vai impulsionar Ainda mais O Bitcoin Para cima Escreva o que vos estou a dizer É isso que vai acontecer Amigos E por isso A pergunta é A pergunta é Você está mentalmente Preparado Para o dinheiro Que você vai ganhar Porque este é o ciclo Que me parece Que vai ser copiado Ou clonado Para este ciclo Que é Nós estamos aqui Neste momento E parece-me Que é isto que vai fazer 2016 Que foi quando eu entrei Foi isto que ele fez Foi uma loucura Só que eu entrei Mais acima Estão a perceber Eu entrei lá para os 7 mil dólares E vendi a 19 mil Foi espetacular Para quem nunca tinha Brincado com o Bitcoin Mas agora Isto vai ser Avassalador Vai ser épico É a palavra certa Épico Estão a perceber Porque eu acredito Piamente Que ele vai fazer isto Aqui são 260 mil dólares Está No Bitcoin E nós estamos Copiando Parece Xerox Esta cópia E por isso Espero que você esteja Mentalmente preparado Espero que você esteja Mentalmente preparado Para não gastar O seu dinheiro Porque o dinheiro É de quem o poupa Nem de quem o gasta Não se esqueçam Que a maior parte Das pessoas Que ganham a lutaria 99% das pessoas Que ganham a lutaria Passados 4 anos Estão mais pobres De quando ganharam a lutaria Porquê? Porque o dinheiro Flui sempre No sentido Daqueles que sabem Ganhar dinheiro Por isso É tão importante Você estudar Saber onde vai aplicar Saber o que vai fazer E não gastar Por exemplo Você não vai ver Eu comprar Ferraris Lamborghinis Mansões de luxo Fazendo nada dessas coisas Não vou fazer nada disso Eu sou um cara simples Já ganhei muito dinheiro Já tive a minha Porsche Já tive Já dei duas vezes A volta ao mundo Viajei em primeira classe Etc E hoje eu sei O que é que realmente Me dá felicidade E você precisa De procurar isso em si Tá? Precisa de ver Como é que vai assegurar Esta riqueza De magnitude Que nós Nunca pensámos antes Poderíamos Neste ciclo Acontecer Como é que você vai assegurar Essa riqueza Porque isso é muito importante Seja na declaração de impostos Seja na Seja não gastá-lo Tá? Porque Se você vender tudo Você depois vai ter que Rentabilizar esse dinheiro De outra forma Ou esperar Pelo próximo ciclo Para continuar a investir Ou Muita coisa E nós vamos ver isso Aqui no canal Vamos discutir muito isso No nosso grupo do Telegram Não se esqueça De entrar para o Telegram Nós já começámos a falar sobre isso Porque temos que estar preparados mentalmente Essa é que é o grande Buzilis Eu tive um mentor de negócios Que dizia assim Rui Se todo o dinheiro do planeta Fosse agora juntado num bolo E dividido Igualmente Para todos os seres humanos Num ano Esse tinha Os ricos Eram ricos novamente E os pobres Eram pobres novamente Porque nós somos pobres Ou ricos De mentalidade Não Do que você tem no banco Você pode transformar O que você tem no banco Se tiver mentalidade De riqueza E é isso Que nós vamos ter que trabalhar Este ano Para você estar preparado De repente Para você transformar 100 mil reais Que você tem agora na conta Num milhão Ou em 10 milhões Pode acontecer Depende das moedas Depende do que acontecer Isso pode acontecer Ou 10 mil reais Que você investiu O ano passado Que vai se transformar Num milhão Isso pode acontecer A qualquer um Por isso meus amigos É por isso Que nós estamos aqui Isto não é só um vídeo Do Youtube Que você vê E esquece Subscreva o canal Que nós vamos estar Nesta jornada juntos Juntos Eu não vou lhe estar Aqui a vender Produtos Ou curso Ou etc Nós vamos estar juntos Nesta jornada Para mudarmos juntos A nossa vida financeira E é em grupo Em filosofia de grupo Que nós podemos fazer isso Lá no nosso grupo Do Telegram Nós vamos discutir Essas coisas E muitas destas coisas Eu também partilho Aqui nos vídeos Em primeiro lugar E depois discutimos Essas coisas No grupo do Telegram Porque os comentários Que são feitos E as perguntas Que são feitas Aqui no canal Por baixo no vídeo Ajudam-me imenso Porque eu respondo A cada um Desses comentários Só eu que respondo A cada um desses comentários Pessoalmente Enquanto eu puder Humanamente Fazer isso Eu irei fazer Mas lá no Telegram É mais fácil Responder a perguntas E falarmos Sobre Todas estas coisas Que eu acabei de falar Ok Por isso Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Se sim Ajudem-me lá Esmagam o botão De curtir Comentem E amanhã Às 18 horas De Brasília 21 horas de Portugal Cá estarei Para mais um vídeo Estou-te feliz E contente Porque o futuro É brilhante Para nós Ok Até lá Tenham o resto de dia Fantástico Tchau Tchau